Bom pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Já estou a ir para cá estradar, para o Donilo Urbano, mas antes de ir para o Paddock vou ter que ir fazer o check-in, porque hoje vai haver duas mangas à noite, e se não fizer o check-in agora corro o risco de ter que dormir na rua e não me deixar entrar. Portanto, vou agora fazer o check-in. Como estava a dizer, vai haver duas descidas à noite, hoje, no sábado, e vai haver duas à manhã no domingo, no domingo à tarde, e dessas quatro descidas vão dar pontos, e depois quem tiver mais pontos no final, para onde ganha. Eu acho que é um formato diferente, acho que nunca fiz nenhuma prova assim, mas acho que é fixe para Portugal ter assim um formato diferente, acho que vai ser interessante. Já fui fazer o check-in, já tenho aqui a chave, não vos mostrei o quarto, porque a senhora foi comigo para explicar como é que aquilo funcionava, e ainda tenho vergonha de filmar, ainda me sinto um bocado tímida assim a falar para a câmara, ao pé de outras pessoas, e então não filmei o quarto. Logo à noite depois quando for para lá mostro-vos, mostro só como é que aquilo é, e pronto, vou agora para o Paddock. Ah pá, aqui canalha, vou-vos contar, são mais que as mães. E agora, para estacionar, é um problema grave, porque isto agora de estacionar aqui nos urbanos é sempre uma dor de cabeça, não é bom. Está um bocado de fora, mas vai ter que ser. Vim a ver a pista e reparem, vão ali dois DJs em cima da carrinha, se tais que é o color running ou o que é, e os gás sempre a tocar ali na carrinha. Não sei se perceberam o que eu estava a dizer, por causa da música, mas os DJs iam a tocar na carrinha, era top. Este salto aqui, parece-me a mim, vai ser uma flotada enorme. Isso e 11% da bateria que eu tenho. Feito estúpido, tinha a GoPro ligada durante o bolso, mas pronto. Uma cena que eu acho top é que eles vão fazer um direct disto, tem câmaras pela pista toda, e vão filmar isto em direct. Isto é uma cena muito boa, muito positiva para o desporto em Portugal. Eu depois vou falar disto também num próximo vídeo, em que explico o que é que correu bem, o que é que correu menos bem na época toda, em todas as provas que fiz este ano. Mas isto aqui é sem dúvida um exemplo. Isto é a zona que eu acho que se pode decidir a corrida. É aqui uma zona de escadas boeda apertada. Isto depois vai ser complicado para sair bem nesta curva. Eu acho que a corrida se vai ganhar ou perder aqui. Como estava a dizer, isto é uma zona boa interessante. E reparem que eles até ali têm uma câmara, logo para a transmissão. Um quarto para as sete e já estamos aqui a encher a barriga. Os atletas alimentam-se bem. E se pica mesmo ou não? Não sei. Vou ver. Olha aí. Já tenho o dorsal, sou a 50. E aqui é um saquinho. Vamos ver o que isto traz. Parece ser um mapa. Olha, um azulejo. Muito bacana. Muito fixe. Aqui mais um voucher para as termas. Dois zips. Aqui é uma bandana. Acho que se chama assim. Muito fixe. E mais uma caneta. Top. Vamos agora equipar. Antes disso vou ter que mudar esta lente. Porque esta lente está espelhada. Vou ter que pôr esta transparente. Porque vou andar de noite. E para de noite tem que ser a transparente. Senão com a espelhada não vejo nada. Olhar tudo a caralho. Vou acabar tudo a vir os cambios a todos. Foda-se. Se não estamos a ir para o passeio ao caralho. Isto é o passeio velho. Aia. Primeira descida de tranhos. Não sei se ouviram. Mas é a primeira descida de tranhos. Ainda vou ver como é que está a pista. Que eu já não me lembro bem disto. E ver a pé é uma coisa. Em cima de bicicleta é outra. Totalmente diferente. Tenho que ter atenção ao vento. Isto está um bocado de vento. Isto é traiçoeiro. Eu ali o primeiro salto vou tentar cortá-lo ao máximo. Este segundo acho que não vale a pena. Como podem ver que ele escorrega parece gelo. Agora aqui é que há um problema. Foda-se. Olha devagar devagar devagar. As escadas estão molhadas. Estamos aqui a alterar esta parte. Isto vinhamos a ir com um speed bruto. Este salto depois era perigoso. Estamos agora a fazer um S. É para a Margarina. A Margarina que foi a vencedora. Estou a estrada além dos Srs. 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 para a partir de um dia financiado de 3 minutos Oh, 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 oh Este ejercito da Paraná e GalftAA Olha O vencedor foi António Rodrigues da Caça de Paulo Boa. Acabei a minha descida, nem sei se isto ficou uma coisa de jeito ou não a gravação, porque eu cheguei lá e à pressa, ou sei, eu fui me tirar a wake e ir descer. 2, 1... Olá! Sua classe! 3 ventralhos. O quarto é isto. Uma cama de casal, que são duas, mas pronto, faz uma. Aqui tem a bike e aqui é a casa de banho. E pronto, basicamente é isto. Em relação às mangas, fiquei nas duas mangas em 5º lugar. Estou KO. Não posso com as pernas, estou mesmo muito mal para pedalar. Nem me apetece ir amanhã, estou mesmo KO, esqueçam. Estou mesmo mal. Mas pronto, vou agora comer qualquer coisa, tomar banho e até amanhã. Bom dia pessoal, já estou aí para a pista. Estou de partido, estou bem da cansada, dei-me boas pernas. O meu objectivo vai ser melhorar o meu tempo. Ontem na primeira manga fiz 2.37 e na segunda fiz 2.38. Por isso hoje vai ser mesmo um desafio melhorar o meu tempo. Ontem depois na segunda manga eu estava mais cansado, peorei um segundo, por isso hoje vai ser ainda mais complicado. Mas pronto, vamos ver como é que corre. Agora de manhã vou fazer uma descida com a GoPro na vertical e com a Max Lens. Vou usar o Ninja Mount e se não me seguem no Instagram vou deixar aqui a passar. Isto é para pôr no Insta porque vai estar na vertical a GoPro. É para pôr um telemóvel, neste caso no Instagram. E vou ver como é que fica, se isso fica fixe ou não. Era para ter feito ontem à noite, mas pronto, tal coisa é de noite, não se vê bem. E acho que agora de dia vai ficar fixe. Bom, agora para a segunda descida de treino. Acho que só faço mais esta. Vou ficar ali a ver o pessoal nas escadas a passar. Depois acho que é só às três a qualificação. Ou melhor, a terceira manga neste caso, não é a qualificação. É a terceira manga. E ontem fiz mal, depois quando cheguei a casa fiquei a pensar nisso. Este salto aqui é para a direita. Eu é que fui, quando estava a saltar para a direita e para a esquerda. Vou lá, eu já acho que é isso que não é essa. Acredito, se eu tenho que ficar mais lá. É. 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 Eu já estou fazendo um pouco mais lá. É. 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 É isso. Não sei mesmo como é que é de virar ali. É que a minha bike não é propriamente pequena. Para virar ali não está fácil. Ou melhor, virar, vira. O pior é ir rápido. Vamos lá! A CIDADE NO BRASIL 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 Foi Espectacular Parabéns pelo trabalho Foi mesmo Espectacular E agora Vou vos pedir Para deixarem um comentário Sobre o próximo vídeo no canal Qual vai ser Ou a avaliação das pistas Ou um tutorial da GoPro Escrevam aí nos comentários Depois eu vou ver E o que tiver mais comentários É o primeiro a ser lançado E pronto Não se esqueçam de subscrever Aqui o canal do Youtube Ativar as notificações Seguir no Instagram E até já